Olá, tudo bem? Gabi Cazê aqui para mais um Walk 4K com você num dos lugares que eu mais gosto aqui de Palermo. Para que você tenha uma ideia de onde eu estou, essa aqui é a Avenida Delibertador, que é uma avenida super importante aqui de Palermo, e ali fica o Hipódromo de Palermo, é onde tem corrida de cavalo, eu já tenho vários vídeos sobre o Hipódromo, e hoje eu vou levar você nesse Walk aqui no Campo de Polo Argentino. O Campo de Polo Argentino, ele abre para o público justamente no final de semana, porque é um grupo exclusivo, fechado, ele só está aberto para visitantes justamente no final de semana. E hoje você vai caminhar aqui comigo a dinâmica do Walk, é um vídeo sem corte, então você vai acompanhar em tempo real as várias opções que tem aqui de atividade para brincar com criança, e também atividades gastronômicas. É um lugar fantástico. Olha comigo. De cara ali já tem uma cervejaria bem legal, que é a Imperial. A noite fica linda. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL